Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal TNPFan, fã de filmes e séries. O filme Bé-U, é um filme de 2016, é baseado em romances de 1980, é baseado em Bé-U, Atalho of the Christie, de Léo Alisson. Esse filme tem o brasileiro Rodrigo Santoro e Morgan Freeman também, não diga Santoro e Morgan Freeman. O gênero do filme Bé-U é ação e épico, filme épico, gênero do filme Bé-U, o filme de 2016. Primeiramente foi lançado no Brasil, 18 de agosto de 2016. Estados Unidos foi 19 de agosto de 2016. O povo de um teve um orçamento de 100 milhões e só arrecadou 94 milhões. A bilheteira do filme foi só 94 milhões e o filme gastou 100 milhões e o filme arrecadou 94 milhões. O filme Bé-U, o filme de 2016.